Um ano pode parecer muito tempo para alguns, mas para Ana Lúcia e a sua família, o tempo parou no exato momento em que seu filho, Leonardo, foi vítima de um ataque na escola Dom Bosco. A dor da perda ainda é presente, como se os dias não estivessem avançando desde que ele partiu. Leonardo, com apenas 14 anos, deixou uma marca profunda na vida de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Hoje, em uma homenagem à sua memória, conversamos com aqueles que mais sentem sua ausência e nos conectamos ao que Leonardo foi e sempre será, um símbolo de carinho e amor. No dia 10 de outubro de 2023, a escola profissional Dom Bosco foi palco de uma tragédia que Poços de Caldas jamais esquecerá. O fim de uma tarde que parecia comum se transformou quando os jovens foram esfaqueados por um ex-aluno, entre eles, Leonardo, que infelizmente não resistiu. O silêncio que tomou conta da cidade ainda ecoa um ano depois. A gente parou no tempo. Eu só fui me dar conta, quando chegou agora em setembro, que alguém estava conversando comigo e tal. E eu falei, não, mas está tão longe ainda, né? E para mim eu estava lá no dia que ele morreu. E parou tudo, realmente, na casa parou tudo. O meu menino parou de trabalhar, estudar, para dar uma força para a gente, a Letícia. Meu marido teve que ficar bastante tempo afastado. E para a gente é o que a gente fala, né? Se falta alguém, não adianta o que a gente faça. Falta alguém. Ainda não conseguir tirar as coisas dele do lugar, está tudo lá. Porque é uma forma que eu tenho de ficar perto dele. Sentir o cheiro dele. Por mais que a gente grite, implore, para a gente ter ele de volta, a gente nunca vai ter. Nunca. Na hora que eles me deram a notícia, eu falei que a moça, a única coisa que ela falou foi a gente tentou reanimar ele por uma hora e quarenta. E eu falei, mas ele vai ficar bem, né? E eu parei naquele momento. E desde então, nem parece que passou um ano. Porque para mim, não faz sentido viver sem ele, sabe? Eu nem sei como é que eu consegui chegar até aqui. Mas foi muito difícil. E é assim, afetou muito a área cognitiva da gente, física. Não tem mais diversão, não tem mais alegria, não tem mais razão. Então, foi esse último ano. Para mim, é que eu não consegui, sabe? Ver o ano passar. Porque a gente paralisou mesmo. E por esse vazio mesmo, a gente não conseguiu nem... É... Tipo, entender, né? Como é que chegou até aqui. Mesmo com toda essa dor, o sorriso de Leonardo, seu jeito carinhoso e a sua presença, continuam vivos na memória de quem o conheceu. Um anjo... Para mim. Um anjo para mim. Ele... Sempre amoroso. Realmente nunca... É... Nunca arrumou nenhuma encrenca, nenhuma briga, nada, nada, nada. Ele... A gente via pelos amigos dele, que mesmo depois do que aconteceu, os amigos deles ainda frequentam a minha casa, para matar a saudade dele. Então, ele... Ele carregava um amor muito grande no peito. Muito grande. Então, assim... Meu gordinho. Meu bebê, que eu falo até hoje. E... Eu só queria que ele fosse lembrado. Pela bondade dele. Pelo carinho que ele tinha, a educação que ele tinha com as pessoas. Não importava quem era. Eu só quero que as pessoas lembrem dele assim. Porque ele era reservado. Ele tinha as amizades, mas ele era bem reservado. Então, muita das brincadeiras, das coisas que ele fazia, né, era... com a gente. Então, era só gente de casa ali que sabia as brincadeiras dele, sabia o que ele... Sabe? Se demonstrava mesmo. Perto das outras pessoas, ele era mais quieto, mais sério, mais respeitoso, lógico. E... E agora acabou. Leonardo era muito querido por todos. Seu carinho e amor estão gravados no coração de cada pessoa que o conhecia. Então, o Leonardo é uma criança... É que, quando eu descobri que minha mãe estava grávida dele, sempre foi uma alegria da casa, né? Eu lembro perfeitamente de quando ele já estava formadinho, ele pôs o pezinho certinho na barriga da minha mãe, eu passei a mão e senti o pezinho dele. Então, é... Passou dois anos depois, a minha avó faleceu de quando ele nasceu. E ele se tornou, assim, meu... A minha força, sabe? Ele... Era a alegria da casa, ele sempre muito carinhoso. Tudo que ele ia fazer, ele lembrava de mim, do meu outro irmão, do Jean, É, meu grude. Ele praticamente foi um filho pra mim. Eu tive... É... Uma amostra grátis de filho. E nada, nem ninguém vai substituir esse amor que eu tenho por ele. Um ano se passou, e a saudade só cresce. Para Letícia, a irmã mais velha, essa ausência deixou um vazio imenso. Hoje, ela escreveu uma mensagem para Leonardo, como se falasse com ele. Hoje, um ano se passou desde que perdemos você, meu querido irmão. Sua bravura e bondade brilharam em um momento em que muitos teriam hesitado. Você se colocou na frente de uma criança, mostrando um coração gigantesco em um mundo que, muitas vezes, parece tão sombrio. A sua coragem em um momento de terror nos ensina todos os dias o verdadeiro significado de amor e proteção. Você, com apenas 14 anos, nos deixou um legado e altruísmo e compaixão. Seus sorrisos, suas risadas e suas pequenas manias permanecem gravadas em nossas memórias. É difícil seguir em frente sem você, mas encontramos consolo em lembrar do menino incrível que você foi. A sua luz continua a brilhar em nossos corações, inspirando-nos a agir com amor e coragem, assim como você fez. Hoje, celebramos sua vida e tudo o que você representa. Nunca seremos os mesmos sem você, mas faremos o nosso melhor para honrar sua memória. Te amamos eternamente. Um ano após o ataque, amigos e colegas de sala de Leonardo realizaram uma homenagem no cemitério. Tchau. Obrigado.